Jesus, eu preciso de Ti Jesus, quero Te conhecer mais Me jogar em Teus braços Sentir o Teu calor Quero ser Teu amigo Escutar Sua voz falar comigo Quero ir aonde ninguém foi Me esconder em Tuas mãos Quero ser o Teu amigo Escutar Sua voz falar comigo Quero ir aonde ninguém foi Me esconder em Tuas mãos Jesus, Te conhecia só de ouvir falar Hoje conheço de lado a lado contigo andar Eu preciso ir além E escutar a Sua voz Quero ser o Teu amigo Escutar Sua voz falar comigo Quero ir aonde ninguém foi E me esconder em Tuas mãos Jesus, deitar no Teu colo E ouvir o que pensas de mim Sentir a alegria dos Teus braços Jesus, deitar no Teu colo Jesus, deitar no Teu colo E ouvir o que pensas de mim Sentir a alegria dos Teus braços Jesus, deitar no Teu colo Quero ser o Teu amigo Escutar Sua voz falar comigo Quero ir aonde ninguém foi E me esconder em Tuas mãos Jesus Jesus Seja amigo de Deus Deus te abençoe E até a semana que vem